E aí, hoje é sem mafoia, sem baseado na mente, hoje eu tô salto PLD explode, vamo lançando pra elas Para, pensa, da via e olha, vai, empina a bunda, joga Sarra e se mano, maloca, vai, empina a bunda, joga Sarra e se mano, maloca, ai, empina a bunda, joga Sarra e se mano, maloca, vai, empina a bunda, agra, 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 agra Pensa no meio da rua, senta a chuca, sobe e chuca Pensa a buceita no meio da rua, senta a chuca, sobe e chuca Pensa a buceita no meio da rua Hoje é sem mafoia, sem baseado na mente Hoje eu tô sal Vê Bruno Bravo, é o melhor que tá treino Pega a visão, só o lançamento Para, pensa, dá via e olha E pida bunda, joga Tá em cima de malaca, vai, empina a bunda, joga Tá em cima de malaca, empina a bunda, joga Tá em cima de malaca, vem tarar, tarar, tararada Vem tarar, tarar, tararada e vai tarar, tararada Tá com a buceita por cima de mim, que o bonde te pega e te deixa maluca Senta a chuca, sobe e chuca Façamos, 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 façamos Pensa a buceita no meio da rua Senta a chuca, sobe e chuca Senta a chuca, sobe e chuca Façamos, senta no meio da rua Pega a visão, esqueça, da via e dê especially Fala pra cá, sobe e chuca 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 Fala pra cá